Não, vereadora, eu só queria aproveitar e parabenizar o prefeito Adiló de Domênico. Nós vamos fazer agora um projeto, ele está ali nos aguardando toda a equipe, sobre a questão do canil municipal. Mas principalmente esse concurso que está aberto da Codec, esse processo eletivo. Eu convido a todas as pessoas que têm interesse para trabalhar na área das merendeiras e da limpeza para acessar o site da Codec. É muito importante nós, vereadores, divulgar essa iniciativa da prefeitura. É muito importante, vereadora Rose, a senhora que é professora, eu sou do tempo também que o convênio era com a Codeca e funcionava muito bem. As trabalhadoras eram felizes, recebiam seu salário em dia. Hoje, a situação que essas coitadas estão trabalhando, sem receber o salário, salário pela metade, não tem a passagem de ônibus, deixa as crianças também na mão, porque daí elas não têm passagem de ônibus para ir ao trabalho, não têm dinheiro, elas não comparecem. Os professores têm que fazer a alimentação, que às vezes é a única refeição de uma criança por dia. Então eu convido quem está procurando trabalho, que o que mais tem é no meu gabinete a gente procurando trabalho, acho que nos de vocês também. Então olha aqui, processo seletivo da Codeca, para merendeiras e pessoal da limpeza. E eu tenho certeza que aqui a Codeca é uma empresa séria, vai pagar em dia, vai romper esse ciclo aqui de estelionato estelionato que fazem com as nossas trabalhadoras da área da limpeza e das cozinhas nas escolas municipais. Então vão lá, correm, que ainda dá tempo de fazer o cadastro. E também está terminando o prazo, presidenta, das inscrições para estágio na prefeitura. Também os jovens estão procurando estágio na área de ensino médio e ensino superior, está aberto ainda as inscrições. Então só queria falar sobre isso, presidenta. Que bom a sua tolerância. Quero saudar nosso vereador Amarante de Farroupira, que está aqui presente, grande colega, que eu aprendo muito. E ele teve a felicidade, eu falei, Amarante, de uma emenda parlamentar que eu recebi de 250 mil para uma pavimentação de rua. E Caxias do Sul não vai poder pavimentar rua, que eu indiquei, porque não tem o plano de mobilidade urbana. Já o Amarante, o deputado Afonso Mota, deu uma emenda de 200 mil, né? 250 mil, a mesma emenda, similar, e lá, Farroupira, ali, a nossa cidade vizinha, vai ser pavimentada a rua que o Amarante indicou, porque tem um plano de mobilidade urbana. Então o Amarante está sorrindo aqui, e eu estou triste porque nós perdemos a emenda. Saudar o meu colega. Obrigado, presidente. Obrigada, vereadora Rafael. Vereadora Tatiane. Tchau, 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 tchau. E aí